Sol, calor, baixa umidade do ar. Nada disso desanimou os mais de 1.500 inscritos para a quarta edição do Desafio BOP. O percurso, montado dentro do batalhão no Parque Areião, estava cheio de obstáculos, cada um com uma frase de efeito. Treinamento duro, combate fácil. Quer dizer que se o policial estiver bem preparado, ele tem mais chances de combater a criminalidade. E essa pista aqui traduz esse treinamento. Comandante, essa pista aqui tem muito a ver do que vocês passam aí no dia a dia de vocês, né? Muito a ver. O Desafio BOP é isso. A gente tenta trazer um pouco da nossa história, dos nossos dias como são, para as pessoas que têm a curiosidade de saber como funciona o BOP e as tropas especializadas. Então, o Desafio BOP é isso. É desafiar você, desafiar a pessoa que quer vir e tentar viver um pouco do que os homens de operações especiais vivem. A largada foi dividida em categorias. Apesar de inspirada no treinamento militar, qualquer pessoa acima de 14 anos pôde participar. Mas não foi nada fácil. O que dizer dessa piscina de gelo? Será que você conseguiria encarar? E olha que foi só o começo. Escaladas de vários tipos, intercaladas com longos trechos de corrida e uma pressão muito forte dos organizadores. Gritos, barulho de bombas e até os helicópteros do Graer contribuíram para deixar a atmosfera parecida com a de uma guerra de verdade. No meio de tudo, teve até uma simulação de um pântano, em que o participante precisava rastejar com o rosto praticamente na lama. Mas espera aí, parece que eu conheço esse competidor aí. É o Fred Silveira, repórter da Record TV Goiás. Será que ele vai conseguir completar a prova? Bom, no final, os competidores desceram por um escorregador e atravessaram a Toca da Caveira. Um ambiente fechado que simula as invasões em que o BOP usa o temido gás lacrimogênio. A coisa é difícil mesmo. Olha só o estado das pessoas. São 5 quilômetros de prova, mas eles levam até 50 minutos para completar tudo isso por causa da quantidade de obstáculos. E eu confesso que eu suei só de olhar. Está aqui o Fred Silveira, que completou a prova agora há pouco. Fred, é difícil mesmo? Ou é mais difícil do que a gente que está de fora olhando ou não? Não, é difícil. É uma prova que existe muito gás do atleta. Os obstáculos são muito pesados. Mas é tranquilo. Eu acho que dá para a pessoa concluir tranquilamente. Agora, não é brinquedo não, viu meu irmão? Não é brinquedo não. É uma prova muito puxada. E aí dá para a gente tirar um pouco, só um pouquinho, do treinamento desses caras do BOP. Cara, fantástico. Prova sensacional. É, e por trás de cada comemoração, existe uma história de superação. Há três anos, Leonardo pesava 170 quilos. Hoje, com 80, comemorou bastante a vitória de cruzar a linha de chegada. E olha que ele já está com 53 anos. É emocionante. Primeira prova de obstáculo que eu faço, né? Eu tenho pouco tempo, eu estou em dois anos e meio de corrida. Então, estou batalhando aí a partir dos obstáculos. Está muito gratificante, cara. Muito bom. A Ilânia é mais nova, tem 24. Está estudando para prestar concurso para a polícia militar. Daí, soube da competição e veio aqui para ver como é que é. Na verdade, eu me preparo um pouco, mas para vir aqui foi no impulso. E agora eu já estou preparada. Alguns competidores passaram mal e foram amparados pelo Corpo de Bombeiros, que passou o tempo todo de prontidão. Mas é isso mesmo. Ano que vem, dá para tentar de novo. De acordo com o comandante-geral da PM, o desafio BOP já virou tradição entre os esportistas. E é uma ótima ferramenta de interação entre a polícia e a comunidade. Atividade física hoje é uma educação para o corpo. Como a polícia militar faz muita atividade física, nós buscamos interagir e integrar com a comunidade, com esse público que participa do esporte, participando de uma forma adaptada para o corpo civil, de algumas modalidades de atividade física para o corpo civil, desenvolvendo isso para interagir com a nossa comunidade. No final, o desafio passou foi para a banda de rock da polícia, que não fez feio e enfiou a faca na caveira também em cima do pau. No final, o desafio foi para o corpo civil.